Música Fala galera do canal Caveira Clash Hoje eu vim trazer um vídeo A respeito da Ethnic que saiu aí Que a Supercell já divulgou Que vai ser a mudança dos nomes Das vilas Eles não divulgaram muitas coisas a respeito ainda Falaram que vai realmente Rolar essa atualização Mas ainda não se sabe o que Vai ser pago pra poder Fazer a alteração do nome da sua vila Hoje a gente pra alterar o nome da vila Você tem que ter O seu próprio nome e sobrenome No nome da sua vila Aí você pra tornar Se você ficar mais discreto Você pede pra eles mudar E colocar um nickname Ou então se você tiver um nome bizarro Muito zoado, você pode pedir Pra trocar Porque muitas pessoas Às vezes começam a vila Eles colocam nomes Meio estranhos na vila E aí ao passar o longo do jogo A pessoa começa a curtir o jogo E quer mudar Colocar um nome que tem mais a ver com ele Mais a ver com a vila Com o clã Então vamos colocar essa atualização Que vai ficar bem legal Que os Clashers Vem pedindo há um bom tempo aí pra eles E vai rolar mesmo Vamos esperar se eles vão postar mais coisas a respeito Eu tenho aqui uma imagem Também mostrando aqui O que eles falaram aqui No fórum deles Traduzido Vou mostrar aqui pra vocês Aí ó Eles falaram A comunidade pediu Uma vila com um nome melhor E por isso Muitos de vocês pediram Essa chance de mudar o nome Então desenvolvemos um recurso Que permitirá você mudar Colter o nome de sua vila No jogo Caso não esteja satisfeito Com o nome atual Ou queira um novo O recurso será incluído Na nova atualização Que eu acho que será em breve Aí ele fala aqui Teremos que aguardar um pouco mais Talvez Que o mês que vem Vai ter essa alteração Também tem aqui Um negócio legal Que eu peguei aqui No site do Do Dicas Não sei se o pessoal Acompanha esse site Mas é um site muito bom Pra você Entrar pra ver novidades A respeito Do Clash Onde eu peguei algumas Coisas aqui também Pra fazer esse vídeo Tem muita novidade interessante Sempre no site aqui Do Dicas Tá falando aqui sobre Talvez Especulações Coisas que talvez tenham No primeiro de abril A Supercell fez uma brincadeira Postou no fórum lá A respeito de Ter um novo herói De ter uma mudança Na Renha Kira Talvez no visual dela E ter um roubo De caixa de gêmeos Eles colocaram essas três Coisas lá no fórum deles Mas falaram que era Uma brincadeira de primeiro de abril Posteriormente Houve comentários De novo Postado Pro pessoal Da Supercell Falando a respeito Dessas três brincadeiras Pode ser que alguma Delas aconteça Mas é só especulações Até o momento Outras especulações Que tem Pode ter nessa Nova atualização São essas que eu estou mostrando Aqui pra vocês Atualizar o herói Durante a guerra Seria interessante Você poder usar ele na guerra Não nos farms Mas pelo menos na guerra E estar atualizando ele Porque as vezes Dependendo da guerra É difícil você ficar sem o seu herói Pra fazer um ataque bom Salvar o treinamento de tropa Imagina assim Você tem sua tropa formada Toda vez pra farm Uma go wipe Um ataque Estratégico Que você fez E você poder clicar ali Que nem agora tem A edição de vila Você poder clicar ali E já ir direto Seria também interessante Talvez tenha um dragão nível 5 A gente já vem há um bom tempo Esperando nessa atualização Morteiro nível 9 Vai ser mais pro CVs Que vão ser Nível 10 Com certeza E também Falaram que Vão pegar pesado Na questão Do pessoal Que usa simulador Porque o pessoal Fica simulando os ataques De guerra E tem maiores chances De vitória Do que a pessoa Que ataca Já simultaneamente Mesmo Sem testar nenhum ataque O replay 0.5 Eles usam muito Quando eles fazem live No Twitter Eles colocam Os youtubers famosos Jogando E eles colocam Um replay mais lento Onde você pode ver Todos os detalhes Dos ataques do pessoal Seria também interessante Temos bastante especulações CV11 até hoje Tem bastante especulações Tem correção interessante Que tem no jogo Roubo de caixa de Zema Seria uma mesmo Que o pessoal Acho que Iria gostar muito Mas vamos esperar a atualização Mas uma das coisas A gente já sabe Mudança de nome Realmente vai ter no jogo Você vai ter que pagar Com gema Para mudar o nome Ou não A gente ainda não sabe Mas essa sim Vai estar rolando Aí na próxima atualização Do Clash Certo galera Então é isso aí Deixo um abraço Para vocês Se você tiver algum comentário Pode postar aí no vídeo Deixa o like Se você gostar do vídeo E assim que tiver mais novidades A respeito do jogo Eu vou postar aí no canal Para vocês Beleza? Um abraço aí para todo mundo E bom farm aí para a galera Tchau 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 Tchau